Você vai conhecer agora uma história de duas mulheres que mudaram a vida de muitas pessoas através das flores no brejo paraibano. Você vai saber como é que a produção e a venda das flores colocou a cidade de Areia em destaque no cenário nacional e internacional. Reportagem de Vitória Soares. No ano de 2005, na cidade de Areia, no brejo paraibano, cerca de 10 mulheres com apenas uma muda de planta em uma garrafa pet davam início à Associação de Desenvolvimento Sustentável de Macacos e Furnas, a ADESMAF. O objetivo do grupo era trazer, por meio da produção de flores e plantas, uma nova perspectiva para as mulheres que moravam em dois sítios da zona rural da cidade, como conta a presidente da associação Maria das Dores Lima. Com aproximadamente um grupo de 10 a 15 mulheres, nos reunimos embaixo de árvores e começamos a empreender do zero. Há quem diga que começou com R$ 5,00, com R$ 100,00, com R$ 1.000,00 e nós começamos do zero. Indo em quitais, pegando garrafinhas pet, sacolas de açúcar, de arroz, coletando estacas de plantas para começar a produzir as nossas flores. Hoje, a associação cresceu e conta com 22 floricultores, que são responsáveis pela produção de mais de 40 mil vasos de flores por ano, o que corresponde a quase 90% do que é produzido de flores em areia. Mas, de acordo com a presidente da associação, para consolidar o trabalho dos produtores, a ajuda do SEBRAE e do Poder Público foi muito importante. O SEBRAE chegou bem no início, nos quais nós tivemos as primeiras capacitações, as primeiras viagens, fizemos os primeiros cursos, aprendemos o que nós não sabíamos tecnicamente, porque no início apenas sabíamos empiricamente. Então, a partir da chegada do SEBRAE, nós fomos dando os primeiros passos, os passos largos, porque no momento nós estávamos ainda em passos pequenos e não sabíamos como nos direcionar. E após a chegada do SEBRAE, nós fomos nos aprimorando e nos capacitando. O analista técnico do SEBRAE, engenheiro agrônomo João de Deus, explica como o SEBRAE ajuda os produtores rurais que querem abrir o negócio, mas não sabem por onde começar. O SEBRAE está de portas abertas para receber demandas de agricultores e agricultoras da região, produtores rurais. E dessa forma, os que têm vindo até nós, ou que nós temos chegado até eles, temos trabalhado com consultorias técnicas e, dependendo da necessidade de cada empreendimento, caminhamos a consultoria mais adequada para a realidade deles. Segundo dados da Universidade Federal da Paraíba, areia é a cidade que concentra 35% dos floricultores da Paraíba, sendo a maior do estado neste setor. Mas, nos últimos anos, a produção de plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como panques, tem ganhado força em areia. Pesquisas da UFPB apontam que as cidades de Areia e Cabedelo são as maiores produtoras de panques no estado, com 22% da produção. Um exemplo é a floricultora Wanda Martins. Ela começou a cultivar panques em 2020, depois de fazer uma oficina do curso de gastronomia do Instituto Federal da Paraíba. A ideia deu certo e, hoje, as flores comestíveis são a grande atração da floricultura de Wanda. Além de o pessoal vir em nossa floricultura, o visitante, ver a natureza, ver o verde das outras flores, que são os cactos, suculentas, a gente sempre oferece. Já viram falar em panques? Eles ficam encantados mais ainda. E a gente faz chá da tarde, café da manhã. Então, isso aí realmente motivou mais ainda a gente produzir flores comestíveis. Wanda Martins cultiva seis tipos de flores comestíveis. E, além de atender à demanda local, ela também comercializa as panques para restaurantes e pousadas de Campina Grande e bananeiras. Para Wanda, começar a produzir flores e fazer o seu empreendimento crescer foi uma forma que ela encontrou de ter a sua independência financeira. Além da gente trabalhar em agricultura familiar, a gente não precisa só da renda do esposo. A gente precisa também de uma renda. Então, aqui, trabalhar eu e minha irmã, Magnolia, a gente tem muito orgulho disso, de ter ficado na nossa terra e produzir nossas flores. É uma grande satisfação ver o pessoal comprando e parabenizando os pratos, os brinques. E a gente fica muito orgulhoso com isso. Além de ganhar os restaurantes, pousadas e outros locais de areia, as flores produzidas na região também têm ganhado destaque no turismo da cidade. Um dos principais eventos do setor é o Festival de Flores de Areia. Neste ano, ele chega à sua quinta edição. A organizadora do festival, Luciana Balbino, destaca a importância desse evento para o setor turístico. Além de fomentar os produtores de flores, faz com que também todos os donos de restaurante, hospedagem, enfim, todas as pessoas envolvidas no turismo possam também ser contemplados. E assim, a gente aguarda ansiosamente esse evento, que com toda certeza traz benefício, renda para todos os moradores da cidade e principalmente para todo o treino turístico e todos os produtores de flores. Mais do que ajudar no crescimento da economia e do turismo de areia, a produção de flores é uma forma de empoderar as mulheres da cidade, como ressalta a presidente da ADESMAF, Maria das Dores Lima. Isso possibilitou o empoderamento principalmente das mulheres que viviam muitas vezes subjugadas e julgadas ao marido ou alguém da família que elas estavam apenas como aquela pessoa da cultura tradicional onde as mulheres estão em casa só para cuidar das coisas de casa e que não tinham nenhum sustento. A areia é considerada a cidade da cachaça, mas por meio do trabalho de mulheres como Maria e Wanda, a areia também é a cidade das flores. Bom, a reportagem teve produção de Vitória Soares, Joyce Rauchild e Rosângela Cardoso e edição de Ana Clara.